M.K. não para E nós estamos hoje assinando com o Luan Freitas Um talento maravilhoso Uma pessoa maravilhosa de Deus Uma musicalidade tremenda Uma dessas oportunidades que eu fico pensando Que realmente Deus está olhando para a M.K. Sabia, gente? Vocês vão amar O clipe dele é lindíssimo A voz, a simplicidade Inclusive, vou falar nisso O nome do CD, Simples É exatamente o que você vai encontrar É a simplicidade de Deus agindo na nossa vida Deus dentro do nosso coração E aquela forma de cantar tão intimista Não vou parar de falar Porque você vai ter que ouvir Vai ter que ver, assistir ao clipe E você vai amar, com certeza Se não for benção é lição Descansa e confia em Deus No tempo certo tudo vai se cumprir Confia em Deus Estou muito feliz, né? É uma concretização, uma promessa de Deus na minha vida E a graça de Deus é isso A gente fica constrangido com o amor dEle E que essas pessoas que possam ser alcançadas Pelo amor de Jesus Através da minha música Que só ele pode fazer Eu esqueci de falar que Luan Ele tá nervoso, né? Tá sim Mas ele Ele O CD dele é todo autoral Ele é compositor de todas as músicas E você já percebeu também Que ele tem um pequeno sotaque, né? Que eu não posso nem imitar Porque antigamente eu imitava um pouquinho Errado até E aí o pessoal um dia veio e falou Não faça isso Porque parece que você tá fazendo isso de zoação Mas não era Era amor, tá? Então eu faço com amor Mas você pode fazer com ele Seu coração é um coração de Deus Ele tava aí, gente Ai, gente Então olha só Vocês vão amar Tenho certeza E... Nada é em vão Nada Esse é o nome do nosso primeiro single, né? Nada é em vão Às vezes a gente espera muita coisa Ou espera muito tempo Ou até troca muita coisa Mas... Nada é em vão Tudo acontece Porque Deus quer No tempo de Deus E não tem uma folha que caia da árvore Que não seja do deserto Só confia nele É isso aí Confia em Deus NK não para Entrega nas mãos de Deus Confia em Deus Entrega nas mãos de Deus Aham compara nas mãos de Deus E não tem uma folha que a gente leaders